Pronto galera, arrumei um pouco o áudio aqui também, não sei se está melhor, aos poucos vou melhorando a configuração Aqui eu fiz um grid, essa área aqui eu vou deixar um pouco mais, porque tem bastante árvore aqui também Fazer uma área residencial aqui com alguns parques também, eu deixei alguns blocos variando para colocar alguns prédios maiores depois Coloquei as rotatórias, fiz algumas coisas aqui, uns walkpaths aqui, depois a gente ajusta Coloquei aqui as pontes para fazer esse hub aqui, aqui a gente pode colocar um monumento, alguma coisa assim bem aqui no ponto E essas travadas que dá é o autosaving, não reparem não Aqui a gente vai fazer o downtown da cidade com prédios maiores, mais arranha-céus A gente vai colocar comércios, escritórios aqui mais nessa região perto da água E a princípio isso aqui está parecendo mais uma região de escritórios Então, mas inicialmente eu vou colocar aqui algumas residências, alguns subúrbios aqui mais ou menos assim Para começar, para a gente começar, a demanda está alta para todos Mas vamos checar aqui, na verdade eu estiquei essa, antes de começar, eu estiquei essa avenida aqui para dar acesso à usina hidrelétrica Ficou meio feio aqui, a gente faz uma terraplanagem aqui depois Mas aqui até que está ok, está menos, digamos assim, bagunçado A usina está produzindo aqui 1% de eficiência Não sei se vai ser viável continuar com ela aqui Mas a princípio vamos deixar ela, 3.8 kW A gente tem outra aqui também, a gente colocou, mas vamos ver a eficiência dela aqui 1% também, 821 kW, muito pouco O fluxo de água é muito pouco A gente precisa ver como que aumenta essa eficiência aqui, né? Não sei se... Ficar... Preço não tem problema, né? Distance too short Mas assim, vamos ver até onde que vai aqui A gente, qualquer coisa a gente coloca lá Distance too short A usina de carvão mesmo aqui A gente já bota uma... Uma solar, né? Solar é o tamanho que ocupa o espaço Só que o solar só funciona de dia, né? Tem a bateria para a noite, capacidade de bateria E a usina nuclear é uma... É um trambolhão, né? Geralmente você coloca perto do mar, assim, né? Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo A diagonal assim Vamos ver aqui Carvão Vai... Geotermal Uma de carvão pequeno A gente coloca aqui Para... Começar... A gerar energia para a gente aqui, né? Digamos assim Vou colocar aqui O vento está indo para lá Aí vai poluir tudo aqui, né? O certo seria colocar bem no cantinho aqui, então Mas deixa assim Vamos... Vamos fazer outra coisa aqui É... Vamos começar a fazer algumas zonas, né? Para aparecer os... Prédios Mas... É... Vamos checar os serviços básicos primeiro, né? A água a gente já tem Mas falta tratamento de esgoto, né? Esse Ground Underwater aqui A gente já pode colocar um aqui, por exemplo, ó Ele pede... Uma conexão com a estrada, mas... Não... Não coloca... Não coloca... É... Tá... Vamos pôr essa avançada aqui, ó Tá... E aí... É... É... No... No... É... O upgrade aqui nas ruas... eu acho que eu fiz uma balança aqui E aí a gente coloca essa a avançada vou botar pequenininha primeiro e eu vou ver qual que é a diferença aqui ó E aí o setenta por cento e no water aí eles vou colocar aqui é e a gente não precisa nem daquelas bombas a gente pode colocar aqui assim ó e aí ó e aqui tá dando para colocar aqui assim ó e ficou ficou esquisitão aqui e mais deixa assim a gente tem energia aqui precisar uma estradinha eu vou deletar isso aqui e o parece que Eu acho que Eu acho que deu certo aqui Vamos só ligar aqui Pra fazer a funcionalidade Por que que tá sem energia Ah, entendi agora Vou ter que fazer upgrade Isso aqui pra fazer rua Tem espaço zoneável Senão desconecta tudo aqui Ó, eu acho que agora tem Energia ali Beleza Fumiu Tá Agora falta só trabalhadores aqui, né A gente nem precisa disso aqui na realidade Mas deixa aí Deixa aí É Bom, água Falta agora só Só Cadê É Tratamento de água, né Water treatment plants A gente pode colocar isso daqui Lá no final, né Lá no final, né A gente coloca aqui, ó A gente coloca aqui, assim, ó Ou não Dá pra colocar Dá pra gente colocar isso daqui Qualquer lugar Vamos colocar aqui, assim Ela só trata e devolve o sistema, né Vamos, vamos, vamos aqui, por exemplo, ó Não tem eletricidade, mas vai ter aqui Aí Já tá funcionando Vamos ver aqui agora Bom Usar logo a vantagem, né De ter sandbox Né Aqui O que que tá faltando aqui? É Noise pollution, beleza Tá sem empregado Ó Não tem coisa Não tem Vamos fazer um pequeno Bairro aqui, assim Vamos esticar essa avenida E Quase que deu pra fazer a rotatória Aqui, assim Vou deixar aqui, assim A rotatória Aí a gente Puxa as ruas aqui No sentido que tá ali embaixo Vamos distribuir Vamos fazer Vamos colocar o contrário 90, 90, beleza 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 No sentido contrário Não tem nada não 90, 90 Aqui a gente sempre Deixa um quarteirão grande Aqui Vamos colocar Loadance Waterfront House Ah, agora tem zoneamento Na frente da Da água, né Mas a gente Bota aqui, ó Por exemplo, ó Essa parte é mais gostosa, né A gente acelera aqui Põe no 3 Vamos ver Como é que fica Tem energia Ah, falta hospital, né Vamos botar um, ó Médica Clínica Médica A gente bota uma clínica médica Aqui, ó Bem na esquina E bota um Um hospital Bem grande Por isso que é bom Ainda não cabe Por isso que é bom Fazer uns Os quadros Os quadros grandes, né Ficamos assim A gente pode Colocar aqui, ó Por exemplo, ó Bem na esquina Aqui Nossa, mas ficou Desnivelado, hein Meu Deus do céu Tem esse detalhe também Um buraco aqui, ó Vou botar outro lugar Vou botar aqui Vou botar aqui, ó Vou botar aqui, ó Na esquina Aqui, ó Aí ficou menos Zoado aqui Depois a gente, né Parte de árvore e tal A água aqui, beleza Entre o rio e a água Ficou na posição boa É 29 habitantes Contando É As casinhas Agora eu fiquei curioso Pra fazer essas casas Em waterfront Vamos ver o que que acontece Aqui Vamos testar Vou botar aqui O que que acontece Aqui Vamos ver Essas casinhas Aqui O que que rola Vai sair Vamos ver A gente já bota Um bico no hospital Cadê É Beleza Cemitério Falta também A gente pode botar Nossa, é muito É exagerar demais Tem muito cemitério O crematório, né Crematório A gente bota Vamos botar aqui No meio Cadê Botar aqui Pra atender Bastante Bastante áreas Vamos botar Do lado do hospital Também aqui Esquina Vou botar Atrás do hospital Aqui, ó Então o crematório Botar um cemitério Cemitério Vou botar aqui, ó Bem aqui Olha, como certinho Aqui, ó No lado da entrada Da cidade Aqui, já Ficou certinho Ali, ó Bom demais É Bom, beleza Parte de lixo, né Precisamos de lixo A gente viu Planta de incineração Ok, ó Vamos botar um incinerador Aqui também Ali O caminhão vai Se eu não botar aqui Deixa eu ver O problema é que a O vento vem tudo pra cá, né Eu seria botar lá no final Vou botar um incinerador Botar um incinerador Centro de reciclagem Primeiro Aí, os caminhãozinhos Beleza Já começa com o reciclagem Já vai Já vai pegar ali, ó Pegou Pegou aqui, ó lá 4.39 De 20 toneladas Caramba Só isso aqui, né Você já imaginou Como é que é, né A gente faz os upgrades Aqui, né Garbage truck De poto Acho que aumenta, né Já faz os upgrades Aqui De Bota aqui De Negócio De Perigoso Hards É Produtos químicos Eu acho que é perigoso, né Lixo hospitalar Aqui é mais storage Vamos ver se cabe aqui Ó, a gente pode botar aqui, ó Isso aqui a gente pode ir grudando até amanhã Tá bom Vamos deixar um de cada aqui Depois a gente vê Vai que é o lixo, ó Olha lá, ó É O status tá beleza Tá processando Não tem Não tem Poluição do solo Os caminhãozinhos vão lá pra cidade Vai fazer Vai queimar um combustível danado Mas vão Pra gente Dar um jeito nisso É Vamos colocar um comércio aqui, né Agora A gente coloca aqui na avenida Inicialmente Falta já pra Começar a dar um aspecto Dar uma vida na cidade, né Educação também, né Tem que precisa de escola Por isso que precisa de quarteirões grandes, né Vou colocar um aqui E eu faço upgrade Vou colocar... Vamos ver aqui como é que fica Coloca quadro, ginásio Tudo aqui bonitinho Por enquanto deixa assim Por enquanto deixa assim mesmo Educação, o que mais? Agora Fogo, né? Bombeiro City Firehouse Esse aqui Esse aqui É bonitinho, né Olha, é mais moderno Esse aqui é mais... Vamos colocar aqui Tipo, como se fosse a primeira Primeiro... Primeiro bombeiro da cidade Vou botar aqui, ó Vou botar aqui E... City Firehouse Esse aqui já é um pouquinho maior, né Vou botar na esquina aqui, ó Bem perto ali, marquei a cobertura ali Ixi, deu ruim aqui Eles fizeram negativo aqui Vou tirar daqui, então Vou botar... Vou botar pra cá Vou botar mais pra cá, vamos ver Aí não reclamaram ali, beleza Aqui, olha que bonitinho Vamos ver É tipo um... Old Bricks, né? Tipo caça fantasmas Pra quem não assistiu aí Pra quem é mais novo Caça fantasmas É o prédio que eles saem lá É parecido, né? Lá em Nova York Com esse prédio enquadradinho O que mais? Cadê? O bombeiro tá aqui Depois a gente coloca mais coisas Polícia Não tem ainda A gente vai passando polícia Bota aqui na esquina Aqui, ó Vamos botar aqui A pequenininha Não, aqui não Vou botar aqui, ó Vendo com medo da cidade Aqui Já chega ali na polícia Ali Os bandidos já chegam com medo Cadê? A administração Aqui, ó Welfare É o bem-estar, né? Tipo... É o... Como é que fala? Assistência social, né? Vou botar aqui atrás do parque Aqui, a gente vai fazer Tipo um parqueirãozão De... De... Administrativo, né? Eu fiz uma grande cagada Aqui no começo do jogo Que eu não fiz a terraplanagem Que eu devia ter feito Mas... Vamos assim mesmo Não tem problema não Depois a gente... É... Vai ajeitando, né? É... Deixa eu ver aqui Vamos ver como é que fica também, né? Como é que o jogo Gerencia essa terraplanagem Aí... Deixa eu ver aqui Que que é mais Vou acelerar aqui Pra construir os prédios Ó, cadê as casinhas de... Lendar Na praia É isso aqui É... Os próprios diferentes, né? Tem um quintalzinho aqui Legal Bacana E as aí É porque aqui tá desnivelado, né? Mas pra fazer um... Um negocinho aqui legal O nivelamento aqui Fica bonitinho até Pra gente Faz isso também Cadê? Polícia Transporte público Aqui é que são elas, né? Vamos... Agora é que são elas Vamos... Vamos colocar aqui, né? É... No começo da cidade já É com 63 habitantes, né? Então, o que que acontece Se a gente botar um... Um alta densidade aqui Pra ver o que que acontece Milion Se eu botar aqui É... Mas é, eu vou botar aqui Perto da... Mas é aqui Faz muito barulho Na substração, né? Botar aqui também Vamos ver como é que fica Olha lá Já chupou tudo aqui o gráfico Acabou? De alta densidade Vamos ver aqui É... Low range Low range a gente bota aqui, ó Low range é baixa... Baixa renda, né? Instrução High dance Aqui... Vamos botar aqui, ó Esse quarteirão aqui Eita, peste Já saiu as gruas Que é o tamanho Vai ser os bichão Eita Cadê? É legal, né? Por exemplo Quando jogasse em sítio Isso aqui Ele saia do chão Assim começava a subir Aí ficava... Aí ele ia subir nos... Os frames, né? De aço Lá pra construir E 64 Já vai aumentando aqui Né? Já vai construindo aqui, ó As... As de baixa densidade Aqui As de média, né? Vai fazendo os bloquinhos Que legal Ó, germinado E aí vai construindo Bacana Legal de se ver Olha o tamanho dos... Gostou O problema é que ainda é muito parecido, né? Se pegaram só mudaram a fachada A cor mesmo, na verdade Mas tá aí Tá legal É legal ver de longe assim, né? Vamos ver os prédios de longe Bacana É... É... O que mais? Vamos colocar aqui Olha o sol tanto de táxi, gente Jesus De onde saiu tanto táxi assim? Vão ir trazendo povo pra mudar? É Não tem rodoviária Não tem nada disso É o que a gente vai fazer agora Ó Bus depot Só que isso aqui é É... É... Pra transporte Municipal, né? Nossa Olha o tanto de trânsito Já Pausou Táxi de pôr Vamos colocar aqui Ó No... 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 A estrutura pra táxi Já faz a... A extensão aqui das... Na garagem Aqui não tem... Ah, dá pra... Será que ele faz bulldoze de tudo? Ah, tá Agora dá pra fazer o bulldoze separado Dispatch Center Que isso aqui? Permite táxi Pra pegar passageiro de toda a cidade Não apenas Dos Dos... Das paradas Olha que legal Elétrico Táxi elétrico E cadê? Como é que a gente faz com os táxis? Táxi shelter A gente bota aqui na frente do Cemitério Bota aqui na Faz aqui nas avenidas, né? Principais Digamos assim Na frente Deixa eu ver Vou colocar aqui Aqui também Ah, na frente da cá Na frente dos apartamentos aqui Vou alternando de um lado pro outro Vou colocar também na frente do Do Bem-estar social, né? Da Do prédio Vou botar aqui no centro Aqui também Bem na esquina aqui Vou botar aqui, ó Olha ele saindo Olha que legal Ele deve ter táxi pra 10 anos aí Cadê? Agora vamos colocar um Boost Deepot 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 Deepot, né? Aqui Vamos botar ele aqui, ó Deixa eu ver aqui Ah, vamos botar esses prédios aqui Nessa parte de trânsito, né? Vamos setorizar aqui Que é a parte de trânsito Vamos colocar tudo saindo daqui Aí a gente expande mais pra cá Parte de ônibus, né? A gente já faz os upgrades aqui pra Ónibus elétrico E Garagens Estras Dá pra pôr aqui Vou colocar só uma mesmo Qual que é a capacidade que tem Quantos veículos? Ó, 35 Zero de 35 E manutenção Ué, já tem Veículo em manutenção? É isso mesmo? Ah, tem que mexer nas políticas da cidade também O que mais? Vamos estruturar aqui Ó, Small Bus Station Vou colocar essa estação de ônibus pequena Esse aqui é o Deepot, né? É, Bus Deepot Daqui é Don't Sigh for manutenção Esse aqui é uma estação A gente pode colocar, por exemplo É Uma estação Pra distribuir a galera Aqui, por exemplo Ó, perto da Aqui é mais Turístico, digamos assim Bem nessa parte desnivelada Aqui, ó Bem no Uma estação aqui O que dá pra fazer de upgrade, ó Deixa eu fazer upgrade aqui Mais uma É, Plataforma Extra Uma parada de táxi E Station Services Se eu colocar aqui Vamos ver o que acontece Ele bagunça tudo Terreno, ó Como é que faz pra tirar isso aqui? Aí, ele deletou Ele botar do ladinho aqui mesmo, ó Mas ficou esquisito, né? Ah, mas vamos Não vamos esquentar com o terreno agora não Depois a gente Faz outro mapa É E aqui Colocar as linhas Eu acho agora, né? Por exemplo E aqui é uma estação Isso aqui é uma Uma pequena É, mano Acho que deveria colocar uma grande Uma grande bem Uma grande vai ficar legal aqui, né? Ó Ou então Vou botar ela aqui, ó Mas Na região central, ó Aqui, ó Não Ali vai ser só prédio Aí a gente coloca uma aqui também Vamos botar Plataforma Extra É Parada de táxi E Ônibus elétrico Gol de bola E aí depois a gente vai fazer as linhas, né? O que mais? Parada de ônibus, ó Ó Só tem táxi na cidade 557 habitantes, ó É Ele já deu meia hora de vídeo, já, né? Aqui vai ficar muito longo Acho que Eu vou acabar por aqui Pelo menos essa parte 1, né? A parte 2 Esse é o Estabelecendo o tráfego Parte 1, né? E aí depois a gente vai parar E vai fazer outra coisa Mas Ó Os ônibus As paradas de ônibus estão aqui Vamos criar umas linhas, né? Pra não deixar parado E Ó Vamos fazer só com abrigo Parada de ônibus com abrigo A gente tem Vou colocar uma aqui Uma aqui também No cemitério É Vamos aqui nos Os comércios Do outro lado, né? A gente tem que botar dos dois lados Aqui, ó Mais uma aqui também No meio do quarteirão Mais uma aqui também E aqui vai ter outra Aí a gente bota aqui também, ó Pula ali o quarteirão Bota aqui Vou botar aqui mais Mais duas, né? Uma aqui pelo menos Aqui não Mas No meio Que já tem estação ali Aqui tá massa Aqui no No hospital, claro Parar do lado Aqui Na vizinhança aqui, né? Vamos botar aqui Infelizmente vai ser na frente da casa É E pra trabalhar lá também, né? Botar aqui pra galera trabalhar Pegar Pegar Na usina hidrelétrica Também Como é que eu boto aqui? Boto aqui também Aí a gente Tenta fazer umas linhas, né? Cadê? Aqui, ó Vamos lá Vamos fazer as linhas agora Criar uma nova Rota a partir daqui, ó Vamos fazer Vamos fazer umas Um loop Aqui dessa Essa parte inicial Ó A gente chega aqui Um loop já pra Tipo, criar uma linha Pra ir em todos os lugares, né? Vai lá no Um loop mais abrangente Aí volta aqui Ixi, ó Entrou água aqui, ó Subiu Subiu mais o nível Mas deve ter aumentado a eficiência também Mas é um problema pra resolver É Aí a gente volta aqui Essa é a linha Vamos falar Vamos colocar assim Linha Industrial Digamos assim Pronto Isso que é bons rotatórios Isso aqui facilita Pro algoritmo buscar algo Agora a gente faz Uma outra linha Pra rodar dentro da cidade A gente faz É Vamos ver aqui Pega os trabalhadores aqui Vai voltar Volta aqui Passa aqui Ah, vamos lá no Vamos lá na Na estação aqui, ó Aí volta aqui Vixe, bagunçou tudo ali, ó Ah, vamos voltar aqui Ali volta Aqui Acho que seria legal Botar mais uma Aí vamos deixar aqui Porque tá mais curtinho, né Aí volta por aqui Passa aqui também E Contra aqui também Tem duas linhas O engraçado É que não tá Deixando colorido, né Ah, os anos já começaram Começaram a funcionar Aí essa aqui A gente faz Pra atender mais Essa região Essa estação E essa aqui Atende Vai atender o centro O centro E todas as outras Regiões Os bairros, né Adjacentes Vão assim Nossa, olha o tanto De carro De táxi Cadê O trânsito tá Tá razoavelmente aqui Tranquilo Adeus, buzum Vamos ver se tá pegando Gente Tem ninguém, ó Tem ninguém aqui Trabalhando também Oitocentos Oitocentos Caboclo, só Oitocentos Oitocentos Personas Vamos colocar Mais gente Aqui, ué Vamos colocar Agora um Lowend Para morar perto Aqui, ó Da Essa parte Aqui A gente pode Botar aqui Assim, ó Vou botar Dois blocos Aqui Faltam mais algum serviço A gente pode colocar Aqui, ó Serviço De correio Também, né Meio box Post office Precisamos Precisamos nos comunicar Também, né Deixa eu ver aqui Um espacinho, ó Vamos ver se dá pra colocar Puts, não dá Aqui Que destreza Aqui, ó Vou colocar Nessa esquina Não Vamos colocar Aqui Nessa esquina Aqui Um small post office Esse aqui Já é o post office Aí a gente Coloca ele Mais no centro Aqui, ó Vou colocar Vou botar aqui No meio A quadra Porque a esquina É mais nobre, né A gente deixa Com os prédios Faz um upgrade Aqui Faz lá Todo o terreno Beleza Deixa assim Ixi Não tem acesso Vou fazer Um upgrade Aqui Do Mais Carros, né E Que mais Cadê Post sorting facility Ah, esse aqui É maior Já Esse aqui É pra Fazer a Comunicação Com Outras Fronteiras Com outros lugares Esse aqui A gente A gente Pode colocar Aqui Por exemplo Então Mais pra cá Aqui Não Aqui Acho que Ficou um lugar Interessante Até Aí A gente Coloca aqui Pra aumentar a eficiência Que é a parte De Automação E Classificação Das cartas Robozinhos Pra ajudar Aumentar o tamanho Que já Fica lá na rodovia Perto lá Fica da hora E Rampas Adicionais Pra aumentar Aqui Já carrega tudo O que a gente Resolve Isso aqui É pensando lá No futuro Quando a cidade Tiver bem maior Aí já passou Dos mil habitantes Comemorar Vamos ver Quantos Empregados Já tem Bastante Lixo Armazenamento Já tem Não sei se é pra lixo Exatamente Mas não tem Nenhum paciente Ainda Vamos aumentar Aqui A A demanda Do build Novo E aí A gente Tenta zonear Mas vamos Tentar Vamos fazer Raw Aqui Nessa parte Os quadradinhos São mais bonitinhos Aqui A gente Coloca Em Alguns Aqui Alternados Vou Colocar Dois Aqui Que a gente Faz Um Parque Alguma Coisa Assim Nesse Tipo Ou Aqui Sempre Intercalando Primeiro Prédio De Baixa Residência Baixa Renda Minha Casa Minha Dívida Vamos Vamos ver Esses Três Aqui Como É Que Tá Ó Tem Um Menor Aqui Nível 1 Ainda Tá No Nível 1 Ainda Tem 20 Pets Educação Vamos ver Como É Educação Beleza Não Não Tem High School Vamos Colocar Elementary A gente Colocou Uma Uma Pequena Né Vamos Olhar O Status Dela Estudantes Tá Aumentando A 159 Os Upgrades Já Já Foram Aqui O Quarteirão Não Cabe Mais Nada Cadê Colocar Uma Elementary School Aqui A gente Pode Colocar Essa Aqui Por Exemplo Vamos Colocar Aqui Que Vai Cobrir Mais Ali A gente Pode Fazer Mais Um Quarteirão E Aqui A gente Coloca Quase Deu Fazer Upgrade A gente Coloca Acho Biblioteca Aumenta O Tamanho Coloca Aqui Um Um Parquinho Ó Dá Pra Colocar O Style Dá Pra Melhorar Isso Dá Pra Colocar Dois Aqui Ó Ó Ó Apertei Sem Querer Ó Ó Ó Ficou Belezinha Ó Ó parece a educação básica para crianças é esse nível de educação a ele aumenta parece que é um tem mais tem mais capacidade a 50 mil a mais custa 5 mil a mais de manutenção por mês e mais 500 de capacidade que a gente pode colocar aqui ó é aqui porque vai ter bastante estudante e aqui tá começando a bombar aqui também crescendo o subindo de nível é tá pensando de de baixa densidade a gente vai fazer subúrbios aqui vão colocar é fazer um grisão aqui e não ver nós vamos deixar que esse vídeo vou fazer no próximo vídeo tá por enquanto a gente vai fazer mantendo as coisas tentando manter em ordem e nossos nossos ônibus tão tão funcionando mas acho que não tem passageiro ainda tem dois aqui né e aí as coisas vão vão acontecendo e meio já tá armazenando e aqui ainda não tá tendo cremação roupa o desses aqui ó o cremados um ah não disse são os são os carros né estão sendo usados por se essa espírito cento e sete barra sem bols corpos por mês e o primeiro paciente aqui agora e aqui a gente cria um distrito depois faz a manutenção e aqui tá tendo algum crime é o crime sim né tem crime que eu vou ver a polícia cobertura lá o Luiz e já tem uma lina o ué a gente não colocou a tá tem essa daqui ó presos oito empregados o carro tá cadê os carrinhos ela tá voltando tá voltando é isso aí a gente começa aí fazendo um pouco de tudo né e e aí a gente constrói umas regiões já separadas pra fazer a sinergia aí dos fatos que vão acontecendo na cidade beleza então é isso aí galera esse vídeo ficou longo mas se gostarem deixa o joinha aí se inscreve grande abraço até o próximo até o próximo episódio valeu falou